Martin Winterkorn, presidente da Volkswagen, pode ter os dias contados no cargo e deve mesmo estar de saída, segundo a imprensa alemã. À semelhança do que já o presidente da filial norte-americana tinha feito, Winterkorn pediu desculpas publicamente pelo escândalo que está a abalar a construtora automóvel alemã. Quero ser muito claro, não vai voltar a haver manipulação na Volkswagen. Milhões de pessoas em todo o mundo confiam nas nossas marcas, nos nossos carros, nas nossas tecnologias. Peço muita desculpa se traímos essa confiança. A construtora automóvel alemã admitiu que fez fraude nos testes de emissões de partículas de gás óleo nos Estados Unidos. A investigação está agora a ser alargada a outros países. O ministro alemão dos transportes já reagiu. A Volkswagen garantiu-nos que iria cooperar inteiramente. Estabelecemos uma comissão que vai investigar se os veículos em causa foram construídos e verificados de acordo com as leis alemãs e europeias. O ministro francês das Finanças Michel Sapin já pediu uma investigação ao nível da União Europeia.